Ainda em Cruzeiro do Sul, o Gladys Albano nos informou ontem no final da tarde que este corpo encontrado boiando no rio Juruá, vai já aparecer as imagens aí, ontem foi identificado como sendo deste rapaz, o Francisco Maicon Costa da Silva, que tinha 39 anos. De acordo com a polícia, as mãos de Francisco estavam amarradas e haviam dois ferimentos de arma de fogo no crânio. Francisco ainda, segundo as autoridades, morava no conjunto Cumaru em Cruzeiro do Sul. E agora as investigações vão focar na motivação do crime. Tem o vídeo aí, Lala, melhor? Na verdade tinha vários vídeos, aí o João colocou aquele lá, né? Mas o Gladys Albano falou ontem no Gazeta Alerta desse corpo encontrado boiando por estudantes, estudantes de uma comunidade lá de Cruzeiro do Sul que seguia para o centro da capital, viram, perceberam esse corpo boiando e acionaram a Prefeitura, ou a Prefeitura não, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, o Corpo de Bombeiros também, resgataram e ontem no final da tarde identificaram. Aí está.